Fala pessoal, tudo bem? Agora são exatamente 23h18 no dia de domingo, mas eu sou obrigado a falar. Vou te dar dois motivos para você não comprar o TX90. Primeiramente eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo para dizer onde foi que você ouviu falar do TX90. Se foi no Facebook, no Instagram, no LX, deixa um comentário aqui embaixo dizendo onde foi que você ouviu falar do TX90. Bom pessoal, eu tenho um alerta muito importante, por isso eu falo que vocês ficam comigo até o final desse vídeo, para vocês não perderem nada do que eu vou passar para vocês. Bom, devido ao grande sucesso do TX90, pessoas de má índole estão jogando lá no mercado livre o produto. E o dono desse produto deixa bem claro que é apenas um site, o site oficial eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, vou pedir para você não ir lá agora para você ver o que eu tenho que falar para você. Assim pessoal, eu perdi meu dinheiro, eu comprei lá no mercado livre, acabei perdendo meu dinheiro, poderia até ter prejudicado minha saúde, tá bom? Então, é apenas um site igual eu falei para você. Se você comprar lá, você não vai ter resultado, ainda pode prejudicar a sua saúde e você vai perder o seu dinheiro comprando o produto lá. O segundo motivo para você não comprar esse produto é você comprando e usando da forma inadequada. Ele tem uma forma, tem uma instrução quando você compra que usa corretamente para ele dar o efeito e a forma exata de você usar para ter o resultado que você espera. Sim, ele realmente é um produto que funciona, só que se você comprar e não fazer uso dele adequadamente, você não vai ter resultados, tá bom? Eu vou te mostrar o site oficial aqui para você não cair em um golpe como eu caí, tá bom? Como eu caí, eu vou te mostrar aqui rapidinho, só vou entrar aqui na plataforma, só um minuto, por favor. Fala pessoal, o site oficial é esse daqui, tá? É o que você tem que ver. Se você fugir desse site aqui, você perde essa garantia. Eu vou te mostrar aqui para vocês, ó. É uma garantia de 30 dias. Como que funciona? Você comprou o produto, chegou na sua casa, está valendo 30 dias a garantia. Se em 30 dias você não vê o resultado, eles devolvem o seu dinheiro. Por isso que é muito importante na compra do produto, você colocar o seu e-mail corretamente para poder chegar a uma numeração para você. Essa numeração é o número da transação da compra que você fez para você, caso não queira novamente, não deu resultado nesses 30 dias, você enviar para eles essa numeração e eles fazem o reembolso do seu dinheiro, tá certo? Então esse aqui é o site, eu não vou mostrar todo o site para vocês, eu vou deixar o link logo aqui embaixo, você pode entrar e dar uma olhadinha com mais calma, beleza? Se vocês verem um site diferente desse aqui, vocês fujam. E seria apenas isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Falar o que aconteceu comigo e te mostrar o site oficial, tá certo? Espero ter ajudado, deixe o like de vocês aí, se inscreva no canal, para que outras pessoas possam ver também, que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.